Monstros de duelo O jogo mais avançado de todos Com o poder da nanotecnologia Nós criamos feras imbatíveis Mas dessa vez o torneio tomou proporções épicas Pois agora a treta está envolvendo artefatos antigos egípcios magia O jogo mais avançado de todos É hora do duelo O jogo mais avançado de todos O jogo mais avançado de todos O jogo mais avançado de todos O jogo mais avançado de todos